Vamos cuidar dela, em seu solo sagrado, andamos a cada passo. Então, o amor pela natureza excedeu seus limites no mundo contemporâneo, assumindo o perfil de religião. O movimento Nova Era assumiu posturas extremas com relação ao meio ambiente que fomentaram o retrocesso ao paganismo e à religião animista, que diz que todas as coisas têm espírito e devem ser reverenciadas. Então, você pode ver, principalmente, colocam animais para falarem, para serem inteligentes, nos filmes, nos desenhos animados, os animais falando, árvores falando, tudo isso é exatamente esse tipo de religiosidade. Eles colocam qualquer coisa da Terra para ser igual ao homem, ter a mesma inteligência do homem, fazer as mesmas coisas que o homem faz. Vão passando essa ideia e as pessoas vão acreditando cada dia mais nessas coisas. Você vai pegar, de repente, pessoas conversando com árvores, conversando com animais, e as pessoas acham que eles compreendem mesmo e que estão respondendo e vai ficando, assim, com a mente perturbada dessas pessoas. Esqueceram-se de que Deus deu inteligência ao ser humano, que não existe outro ser que tenha religião como ser humano. Só o ser humano pratica a religiosidade. Só o ser humano tem essa intimidade com Deus, de falar com Deus, de ser ouvido por Deus, de Deus responder. Só o ser humano tem a inteligência de construir, de produzir as coisas. Então, temos que tomar cuidado. E eles andam reverenciando, então, a natureza. A consciência ecológica da nova era deriva-se da percepção de uma unidade universal e da teia interligada da vida biológica. Compartilha de muitos alvos do movimento ambientalista como um todo e tira um proveito da renovada apreciação pela cultura dos povos pré-colombianos e sua apreciação da natureza. Para muitos adeptos da nova era, a ecologia contém a verdade religiosa básica de onde emanam todas as religiões. Uma outra maneira de expressar isso é pela frase Eu sou a Terra. Bob Hunter, cronista do Greenpeace, E eles chegam, então, a denominar a ecologia da religião da nova era. Eles dizem que alinhar-se com a natureza é liberar a divindade que há dentro de nós. É ser elevado a um estado superior do ser e, ao mesmo tempo, liberar o animal que está dentro de nós. Então, veja aí. Culto a Deus a Mãe, ou a Mãe Terra, né? Crença nos chamados elementais, né? Gnomos, duendes, elfos e outras criaturas mitológicas dos bosques e florestas. Então, foi aí o resultado de toda essa reverência idolática pela criação. Os espíritos protetores da terra e do meio ambiente caso pertencesse à cultura dos índios americanos ou, então, à cultura europeia passariam a ser cultuados e aceitos como reais. Então, a volta ao verde tornou-se a volta aos cultos e às crenças ancestrais quando animais e plantas passaram, então, a receber a adoração aberta. O neopaganismo tem forte ligação com as antigas religiões de bruxaria e os antigos celtas, ligadas aos ciclos da natureza. A maior parte das religiões neopagãs tem poucos credos e não possui profetas. Sua base está afirmada nas celebrações em certas estações do ano, ciclos do plantio e da colheta. Nos costumes e experiências que estão baseados e não na palavra escrita. Segundo Gordon Milton, do Instituto de Estudo das Religiões Americanas, na Califórnia, a grande maioria das pessoas que se consideram feiticeiros segue a adoração politeísta, voltada, então, para a natureza da grande deusa mãe, como eles falam, cujos nomes incluem Diana, Isis, Demeter e também Gaia. Embora, então, toda a retórica da Lava Era seja recheada de cunho científico, sua prática, porém, nada mais é do que o culto pagão, um puro culto pagão, do qual um deus impessoal é identificado, então, com a criação e a criação é adorada como deusa. Nem toda argumentação complexa e formulada por tais ambientalistas pode livrar-os do fato de serem ecólatras. E a Palavra de Deus o que diz? Vamos ver Romanos capítulo 1, versículos 20, 21, 22 e 25. Diz assim, Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que elas fiquem, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, não tenham desculpa. Então, Deus diz que a própria criação, as coisas que Deus criou, já prova que Ele existe, que Ele é o Criador. Porquanto, olha só, vamos continuar. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o seu Criador. Então, honraram, amaram, idolatraram, adoraram mais o que Deus criou do que o próprio Deus que criou. Então, isso está em Romanos 1, 20, 21, 22 e 25. E nós vamos ver aqui agora, na Bíblia, peguei aqui uma Bíblia católica, né? Uma Bíblia de São Ave Maria. Nós vamos ver aqui, em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 em diante, o que diz também que é muito importante nós lermos. Vamos ver aí. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porais a imitar as práticas abomináveis de gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê a adivinhação, a astrologia, aos agouros, aos feiticistas, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros e os adivinhos, a ti, porém, o Senhor teu Deus não permite. Então, veja aí claramente a palavra de Deus. Então, você pode pegar várias traduções. Nós pegamos aqui uma tradução da Bíblia Ave Maria e você pode pegar qualquer outra Bíblia que seja realmente baseada nos originais. Uma Bíblia evangélica ou a Católica ou a Católica. Você pode pegar aí e você vai ler Deuteronômio capítulo 18 e você vai ver o que Deus diz sobre essas práticas. Então, você vai ver que Deus abomina, Deus detesta, Deus amaldiçoa aquele que consulta espíritos adivinhantes, que consulta mortos, pessoas que consultam astros, que mexem com astrologia. Deus abomina esse tipo de prática. Você tem que tomar cuidado com isso. Pegue a sua Bíblia, leia Deuteronômio capítulo 18 a partir do versículo 9. Está muito claro ali. E nós lemos também em Romanos capítulo 1, você viu versículo 20, 21, 22, 25. E você vê o resultado aí em Romanos capítulo 1. Lá diz que Deus abandonou os homens com seus pecados de idolatria para que eles desonrassem seus corpos entre si, homem com homem, mulher com mulher, cometessem todo tipo de coisa terrível, de prostituições. e lá diz que Deus daria uma recompensa ao homem por isso. E aí está o juízo de Deus sobre os homens, como as doenças que tem por aí matado milhões e milhões de pessoas, principalmente a AIDS, que é o resultado da idolatria, é o resultado de servir, de adorar mais a criação de Deus do que Deus. Então o homem precisa aprender. Só há um Deus, um só Senhor, só um que leva-nos até o Senhor nosso Deus e nosso Pai, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio à terra e morreu por nós na cruz do covário, ressuscitou o terceiro dia, está vivo. Só através de Jesus nós podemos ser salvos. Quem revela isso a todos nós é o Espírito Santo de Deus, que vem morar em nós a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. A nossa lição 11 traz para nós como título Neopaganismo, o mal a ser combatido. Nosso texto áudio diz, Vê de irmãos que nunca agem qualquer de vós um coração mal e infiel para ser partado de Deus vivo. Hebreus 3, 12 A verdade prática diz, Nesses últimos dias a igreja tem de ser vigilante e alicerçada na palavra de Deus a fim de combater eficazmente o neopaganismo. A nossa leitura bíblica em classe está aí na segunda epístola de Pedro capítulo...